Olá meus queridos, eu sou Dimitri Kozma e hoje vou trazer uma arte aqui para vocês, vou fazer junto com vocês um time-lapse aqui de uma arte minha. Eu vou fazer uma criatura surreal aqui naquele estilo anamórfico que eu gosto muito de fazer, aquele estilo não realista assim, e eu gosto muito desses personagens meio retorcidos né. E hoje eu vou falar um pouco sobre criação, sobre deixar fluir mesmo o seu inconsciente né. Eu não sei se você consegue reparar olhando esse time-lapse, mas eu não planejei essa arte. Eu fui fazendo, eu deixei rolar mesmo e fui fazendo o que vinha na minha cabeça. É um pouco de automatismo psíquico né, na verdade um pouco não, bastante automatismo psíquico. Obviamente que a gente sempre faz a arte baseada no nosso estilo né. A gente também nunca foge muito, principalmente quando a gente vai fazer automatismo psíquico, não dá para fugir muito né, porque a gente precisa manter as nossas características da nossa arte né. Então assim, independente do que fosse formada essa criatura, eu deixei ela fluir mesmo, fluir livremente né. Os traços principais, mais grossos, que eu gosto de fazer, isso é pessoal, é uma escolha pessoal né, você não é obrigado a seguir isso daí, faça do jeito que você preferir. E essa parte dos detalhes também, que eu gosto de fazer essas pequenas hachuras, rugas né, eu gosto de fazer com uma caneta um pouco mais fina. O pessoal me pergunta, que caneta que eu uso? Pessoal, não influencia muito, não importa muito a caneta que você usa. É uma caneta, é importante ser uma caneta que funcione, que não vai te deixar na mão, mas assim, não influencia muito. Você pode usar qualquer tipo de caneta, você pode usar aqueles markers né, aquelas canetas de canetinhas mais grossas, um pouco chamadas de markers. Em inglês, eu não sei em português o nome dela. Marca texto, talvez, dependendo do traço que você vai usar né. Então assim, não importa muito a caneta, a ferramenta, importa mais o que está dentro da sua cabeça. E é isso, aí eu fui complementando com os detalhes, eu gosto de dar esse sombreamento, para dar um volume um pouco maior né, e fazer a criatura um pouco mais crível né. Então, às vezes eu gosto de fazer ela colorida, eu gosto de colorizar no computador, um dia talvez eu traga aqui, se vocês quiserem, comentem aí, talvez eu traga aqui. Outra coisa também, eu estou pensando, comentem o que vocês acham, primeira mão, estou falando aqui para vocês, em criar um canal só com arte, tá. Então assim, só para trazer minhas artes, provavelmente vai ser ou sem fala, ou em inglês, para ter uma abrangência maior. Então comentem aí o que vocês acham, tá. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Bom, e aí vamos continuando aí, terminando os detalhes. Você vê que eu perco bastante tempo nos detalhes, né, eu acho que é importante dar esse volume assim, eu acho que é importante dar essa dimensionalidade, tridimensionalidade na arte. Então aí a gente estava finalizando, achei que eu tinha finalizado, tanto é que agora eu vou assinar lá, fui assinar, só que depois que eu assinei eu vi que faltou mais um detalhe. os braços do outro lado dele, para dar mais a sensação 3D, né. Então aí eu continuei, mesmo depois de ter assinado, continuei fazendo esse detalhe que faltava. Dei também mais uma sombra aí, uma tridimensionalidade. E é isso, foi o resultado final dessa criatura 3D, esse monstro surreal. Eu não chamaria de monstro, eu chamaria de criatura mesmo, uma criatura anamórfica, né. É um estilo que eu gosto bastante de fazer. É isso, olha aí o resultado final. Espero que vocês tenham gostado, se quiser ver mais arte no canal, comente aqui. Lembra de dar like no vídeo, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E lembra também do sininho de notificação, é muito importante isso, para vocês receberem a notificação, e isso daí vai ajudar bastante na divulgação do canal. Valeu, meus queridos! Tchau, tchau!